TV Diário do Sertão na marca da exclusividade, secretário do povo, repórter Elmo Lacerda Nós estamos aqui na sede da gerência da nona regional de ensino na cidade de Cajazeiras Estivemos conversando com a diretora do colégio, Monsenhor Constantino Vieira O comercial aqui na cidade de Cajazeiras E ela fala acerca da volta das aulas presenciais Vamos conferir Elmo, a gente realmente trabalhou durante todo esse período Foi um período de muito constrangimento, de problemas e tudo Mas a gente é sempre firme, forte, acreditando E graças a Deus, muito feliz pela volta Os professores todos preparados A escola preparada com tudo o que foi necessário e que está sendo para esse retorno Então, de acordo com a vigilância sanitária A gente preparou a escola à altura de receber os nossos alunos E foi com muita felicidade que a gente recebeu esse grande grupo de alunos Nós tínhamos quase mil alunos hoje E a participação está sendo muito boa Graças a Deus, tem avançado bastante E agora com a perspectiva de um crescimento maior Porque nós chegamos diante do que a gente mais esperava Que era a questão do novo ensino médio Onde vem trazendo perspectiva de vida Onde a gente junto Nós podemos ver a questão do que o aluno quer O que ele quer para a vida dele Então, é uma construção de uma vida melhor Uma formação Nós estamos conversando com Ana Kelly Ela faz o terceiro ano do ensino médio aqui no Colégio Comercial Ana Kelly, como foi para você voltar às aulas presenciais aqui no Colégio Comercial? Voltar às aulas presenciais está sendo um grande retorno Porque a gente estava em pandemia E com divisão de turmas e tal A gente ainda estava podendo se encontrar todo mundo E agora a gente está se encontrando a turma 100% Todo mundo junto E está sendo muito legal Aquela saudade Porque já faz o que? Dois anos que a gente está aí com essa pandemia E ficar em casa, assistir aula em casa E está sendo maravilhoso para a gente que é aluno TV Diário do Sertão, na marca da exclusividade Conversando com o gerente da nona regional de educação Da cidade de Cajazeiras, Valério Damasio Valério, TV Diário do Sertão nos fale Sobre o retorno das aulas presenciais aqui na cidade de Cajazeiras TV Diário Primeiramente, é com muita satisfação que retornamos às aulas presenciais Sabemos da ansiedade que os alunos e os pais estavam para esse momento Graças a Deus conseguimos controlar um pouco ainda a pandemia Não vamos dizer que estamos livres Porque infelizmente ainda não Mas através das determinações Dos acompanhamentos da saúde A gente conseguiu fazer com que retornem às aulas presenciais Então as nossas escolas em Cajazeiras Elas estão em condições sim de retornar Porém, nós temos outros eventos que as escolas precisam para esse retorno Por exemplo, organizar a merenda Organizar o almoço nas escolas integrais Conseguir com que a gente finalize a questão do transporte Porque isso depende muito das rotas E com essas chuvas agora, meu irmão Graças a Deus, muita chuva Nós estamos um pouco com dificuldade em acesso Mas com relação a transporte, merenda e matrícula Nós estamos, graças a Deus, conseguindo desenvolver todas essas ações A nona gerência é composta por 15 municípios Nós trabalhamos 40 escolas E a gente faz esse trabalho para que todos esses municípios Sejam contemplados com todas as ações Hoje nós estamos voltando 100% com 88% das nossas escolas Outras não estão voltando 100% Porque nós temos, por exemplo, escolas passando por reforma Por construção Então elas ainda estão em uma forma híbrida Mas, graças a Deus, estamos conseguindo fazer com que Todos os nossos alunos sejam contemplados com a educação de excelência Mesmo na forma híbrida Mas, graças a Deus, estamos conseguindo fazer com a educação de excelência